Marco Abreu, a lenda viva do violão sertanejo Fala pessoal, tudo bem com você? Eu sou Emerson Mineiro Estou aqui para mais um vídeo da nossa série do Marco Abreu Que está fazendo sucesso aqui no canal E hoje um pouquinho diferente A gente vai mostrar um groove para vocês Com ele tocando no violão de nylon Não é muito comum a gente ver ele tocando nylon Geralmente esses grooves mais pesados ele toca no aço E hoje a gente vai proceder da mesma forma Vou deixar um vídeo rolando e depois faço uma explicação para vocês De algumas técnicas inclusive que a gente já falou aqui Aquela tocada com polegar, indicador Umas ghost notas que ele faz com a mão Vocês vão ver aí na explicação E é o seguinte, antes de rodar o vídeo Eu tenho uma coisa importante para te falar Deixa o seu like aqui para poder fortalecer o nosso canal E para o YouTube te entregar o meu conteúdo Porque só assim o YouTube entende que você tem interesse No que eu falo aqui nesse canal E se é a sua primeira vez Não se esquece de se inscrever aqui do lado também E ativar todas as notificações, beleza? Vamos lá de vídeo, se liga nesse groove aí E aí E aí Bom galera, o groove principal é esse aqui E as variações eu vou explicar para vocês também, tá? Dá uma olhada aí Ele vai começar aqui, ó Num Mi menor com sétima, né? Nesse desenho aqui, tá? Esse aqui é a casa 7 E tem aquele lance, ó Do polegar, indicador que eu falei para vocês, ó Certo? Mais uma vez, ó Solto Preso, corda 6 Solto Solto Preso, corda 5 Solto, corda 5 Preso, corda 6 Solto, corda 6 Tudo aqui na casa 7, ó E agora, ó E agora, esse acorde aqui, ó Lá sustenido menor Com sexta E quinta aumentada Certo? Aqui nessa mão, ó A corda 5 A corda 5 A gente vai apertar na casa da frente É o mesmo padrão aqui na mão direita, tá? Mas, dessa vez, aqui na casa da frente, ó Aqui a gente fez igual, aqui Casas separadas, né? Agora Ré com sétima Maior E nona Certo? Aqui Também Na quinta casa As duas cordas, ó Próximo acorde Esse aqui eu chamo de sub 5 Tem aqui na ponta um sol sustenido E o desenho do acorde é esse, né? Mesma coisa do outro lá Corda 6 na casa 4 E a corda 5 a gente vai fazer aquele groove Na casa 5, tá? Diferente uma casa da outra, ó Certo? Agora a gente vai vindo Pra um sol com sexta, né? A sexta daqui E aqui, ó Casa 3 E aqui Casa 5 O outro acorde Fá sustenido com sétima E quinta aumentada E agora Esse desenho aqui, ó Do fá sustenido Só essas três notas, ó Nas cordas 4 3 E dois E dois, tá? Esse é o dedilhado, tá? Ó E um si menor Saindo daqui, ó Agora Presta atenção Que essa frase aqui É complicadinha, ó Fazer bem devagar Se for o caso Vocês abaixam a velocidade aí Do YouTube Vou fazer a frase uma vez Normal E depois bem devagar Certo? Bem devagar, ó E aí na segunda parte O Marco faz aquela coisa Dos gostinotes Que a gente já falou Aqui, né? E uma coisa que ele muda É o seguinte, ó Certo? Ao invés de fazer isso aqui, ó O dedilhado Ele vai fazer Três notas E tocar o acorde Na segunda parte Tá? Então, ó Um, dois, três Um, dois, três Tocou Ou aqui, né? Que é o Ré O baixo aqui Em Ré Um, dois, três Um, dois, três E aí, novamente E a frase E a frase E a frase E Um, dois, três E um, dois, três Um, dois, três E um, dois, três mesmo, beleza? Tamo junto, obrigado por assistir mais um vídeo, deixa o seu like pra poder fortalecer o nosso canal aqui e até o próximo, valeu, tamo junto